Chegou a Páscoa e com ela, os chocolates! Que tal se a gente fizer uma sobremesa bem chocolatuda, bem gostosa para esse dia especial, hein? Eu sou o Rui e hoje, junto com a Rede Condor, a gente vai fazer pavê de sonho de valsa. É uma delícia! Vamos lá? Pra começar, a gente coloca aqui em uma panela desligada, tá? É bem importante que ela esteja desligada, senão você já vai começar a se perder. Pode colocar o amido e aí pra gente diluir o amido vai usar leite integral, é importante ser integral, tá? Com o fuirzinho, já vem aqui. Importante lembrar você também que, claro, todos os ingredientes que eu tô usando aqui, você encontra na Rede Condor super fácil, creme de leite, o leite, o amido, os ovos, enfim, sonho de valsa também e vários outros bombons, você pode escolher o teu preferido para essa sobremesa, não precisa ser só sonho de valsa não, tá? E é claro, como é Páscoa, ovo de Páscoa tem também, pra você pegar lá uns bonitão, presentear a tua família, passa lá no Condor, que é sucesso! Creme de leite, pode ser o de caixinha, não tem problema, leite condensado e o último ingrediente que a gente vai precisar é uma gema e meia de ovo. Rui, como é que pega meia gema de ovo? Relaxa, aqui ó, vou te ajudar aqui, vai ser super simples. Abre aqui, separa, uma gema inteira pode ir pra dentro, separou a gema, coloca aqui num potinho, só dá uma misturadinha aqui e aí pega metade com uma colher só e coloca aqui dentro. E agora é super importante isso, fogo médio, tá? Fogo médio, nunca no fogo alto, a gente tem leite condensado que tem muito açúcar aqui, tem o ovo, tem o creme de leite que é perigoso talhar. Se você não tem tanta experiência, fogo baixo, tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas você não vai perder, isso que é importante. No início, pessoal, ó, tá super líquido, mas à medida que ele vai cozinhando, ele vai pegando textura. Não é igual ao brigadeiro, ele parece mais um creme mesmo assim, tá? E aí, pra você saber se tá bom mesmo, duas coisas. Primeiro, você vai passar a espátula no fundo. Não erga o brigadeiro, tá? Ele não fica tão denso. Você passa e só enxerga o fundo e ele já volta. Ele como se fosse um brigadeiro mal cozido ainda, tá? E segundo, o famoso ponto napê, que é esse daqui, ó. Pegou aqui, passa o dedo, ó. Ele precisa ficar aqui. Tá perfeito. Tenho aqui um pouquinho de chocolate. Chocolate eu vou derreter, faz no micro-ondas. Vai colocando de 15 em 15 ou de 30 em 30 segundos, depende do micro-ondas. Ele vai derretendo e aí a gente já tem o chocolatinho derretido, tá? Um minuto, minutinho e pouquinho, já derreteu o chocolate. E agora vem com uma concha aqui, ó, a gente vai pegar metade do creme. Metadinha, pode colocar aqui dentro. Mistura bem. Perfeito, ó. E agora a estrela do nosso pavê aqui, ó, o sonho de valsa. Eu adoro esse bombom aqui, mas você pode fazer com o que você quiser. Pode ser bombom de chocolate branco, pode ser bombom com biscoito junto. Enfim, aí vai do que você querer, tá certo? Enquanto eu vou tirando aqui da embalagem, só pra você saber, se você não tiver em casa esse bombom ou qualquer outro, é só pegar no Condo Delivery, entra no site lá, faz o teu pedido e entrega na tua casa, cara. Comodidade, não precisa nem sair de casa pra fazer essa sobremesa junto comigo e com a Headconer, tá? Aí com uma faquinha, vem aqui ó, só dá uma batidinha pra ele desmontar, pode cortar um pouquinho aqui. Eu separei aqui ó, uns copos que a gente pode servir unitário, tá? Como se fosse uma porção individual. Vou fazer pra mostrar pra vocês. Ah, eu tenho um pronto ali também, bonitão na taça, que eu já vou trazer. Vamos lá? Agora é só montar. E aqui está o nosso pavê de sonho de valsa já, prontinho. Olha que lindeza essas camadas aqui ó, ó. Se você servir pra tua família, vai ser ó, como diz a Headconer, a maior Páscoa que você já viu, tá certo? Mas o ideal é que ele fique bem geladinho, tá? Então coloca na geladeira umas quatro horinhas, aí você pode servir. Este daqui eu já tinha deixado pronto, é claro, pra ele ficar bem geladinho. E ó, está pronto o nosso pavê de sonho de valsa. Como eu disse, com essa base do Camemberg, você pode fazer de qualquer bombom que você quiser. Pode ser chocolate, inclusive raspado, ralado, enfim. Pode criar sua própria sobremesa. Aliás, já me conta nos comentários aqui qual bombom ou qual chocolate você faria lá da Headconer. por esta sobremesa, se é o sonho de valsa. Como é o sonho de valsa, né? Claro que eu acabei de fazer. E agora, meu povo, é aquela hora aqui ó, que o Ruizão sofre. Mas eu faço isso por vocês, só pra garantir que está tudo bem aqui ó. Ó, ó. É bom demais, ó. Bem geladinho, fica muito, muito melhor, muito mais gostoso. Passa lá no Condor, já compra os presentes da Páscoa, compra os ingredientes pra essa sobremesa. Se não quiser passar, tudo bem, pede no delivery, chega na tua casa. Mas ó, faça esse pavê aqui, que eu tenho certeza que você vai surpreender a tua família nessa Páscoa. Vai ser a melhor do mundo, certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, junto com a Headconer. Feliz Páscoa! E aí